E aí galera, Conrado falando e estamos aqui para o primeiro turno da nossa partida de Small Worlds Que eu vou jogar com vocês, votando para decidir o que o personagem de vocês vai fazer Então vamos clicar no play aqui, no, eu, um bot e vocês Eu vou começar, eu podia colocar um bot para começar, mas para te falar bem a verdade A única desvantagem que você encontra quando você começa é o número de territórios que vai estar disponível Vocês vão começar na desvantagem, mas é que não tinha uma outra forma de eu fazer se não fosse com vocês por último Então vamos lá, eu vou escolher aqui Eu acho que eu vou pegar os gigantes Berserk, porque é uma boa A não ser que tenha alguém que dá muito ouro Esse aqui vai dar mais ouro para cada território, que seja floresta ou fazenda Hum, também é interessante, mas não... Então eu vou pegar os gigantes mesmo, Berserk Ah, ótimo Vou pegar aqui De novo, maravilha Posso pegar um território Ah, droga Aqui Maravilha Como funciona o Berserk? Toda vez que eu vou atacar eu jogo um dado e o resultado vai servir É como aquele último que você joga quando você não tem token mais Mas eu jogo um dado e o resultado vai servir como se fossem tokens Ah, ok Eu tenho três aqui, eu vou colocar pra cá Pra proteger os meus territórios Done Vou ganhar aí as moedinhas Primeiro turno com oito moedas, nada mal O bot vai fazer a jogada dele Ele pegou as Ciganas Espírito Ok Ok, ela ganhou sete moedas Certo galera Inscritos, prepare to play É a vez de vocês Vamos lá Na descrição você vai encontrar o link pra planilha com todas as raças e poderes E lá vai estar escrito os combos certinho que tá aqui Pra vocês saberem exatamente o que esses aqui querem dizer E aí você vai escrever no comentário Jogada E você vai escolher o combo que você quer Olhando lá na planilha pra saber o que cada um deles significa E aí você vai olhar no arquivo que tem aí na descrição também Que é o mapa com os territórios todos enumerados E vai dizer lá no seu comentário escrito Jogada, o combo e os territórios que você deseja tomar Lembrando, cada território custa dois Pro território Mais um pra cada obstáculo que tem em cima Você ganha ouro pra cada território E mais Nas habilidades De poder especial e de raça que você tiver Então leia com atenção cada uma delas Decida Deixe o seu comentário Quem concordar com o comentário Vai curtir E o comentário mais curtido Será o turno de vocês Que eu vou fazer Pro próximo vídeo Então é isso aí galera E vamos ver como vai se sair aqui Essa primeira rodada Como que vai ser a questão dos Dos comentários Dos votos E se der certo A gente continua Senão vou fazer um vídeo Dizendo pra vocês que Faiou E a gente se vê na próxima galera Falou 4 Doon Como que vai ser T Quatro Coat Coat E Coat P Ul Vol